Você é minha cesta na segunda, é o meu verão em pleno inverno A minha sensata mais maluca, você é o meu céu, meu inferno É a minha mulher maravilha, e eu sou seu homem de ferro A minha pimenta mais ardida, lindo jardim e meu deserto Eu gosto quando você vem, com esse olhar que nem, sabe o poder que tem O cheiro comigo faz refém, assim eu vou além, sempre fico zen E isso é sensacional, não dá pra explicar, o astral que você tem Eu me sinto é intontável, fico na divisa, entre o mal e o bem Não quero acordar do sonho, quer te saciar na cama Viciar o meu ouvido, você dizendo que me ama Quero te abrigar no peito, rejeitar o teu sorriso Me prender nos teus cabelos, e viver feliz contigo Você é minha cesta na segunda, é o meu verão em pleno inverno A minha sensata mais maluca, você é o meu céu, meu inferno É a minha mulher maravilha, e eu sou seu homem de ferro A minha pimenta mais ardida, o lindo jardim e meu deserto Eu amo quando você vem, com esse olhar que nem, sabe o poder que tem O cheiro que me faz refém, assim eu vou além, sempre fico zen Isso é sensacional, não dá pra explicar, o astral que você tem Eu me sinto é intontável, fico na divisa, entre o mal e o bem Não quero acordar do sonho, quer te saciar na cama Viciar o meu ouvido, você dizendo que me ama Quero te abrigar e me ama Quero te abrigar, me beijar Esse é para o seu sorriso, viver bem nos seus cabelos e viver feliz contigo.